Olá, genhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber quem realmente é o Valentim na novela 3xana e o segredo que ele esconde. Vem comigo! De primeiro momento ali você já deve ter pensado que Valentim é bonzinho e será o protetor de Ana Laura. Mas não é bem assim, gente. Ele apareceu na novela e por enquanto está enganando você. Valentim é um ex-empreteiro de Mariano, alcoólico e em uma cadeira de rodas ele é piscótico, vingativo e assustador. Mas o que Valentim esconde, Eugênia? Bom, Valentim foi apaixonado por Gina. Vocês lembram aquela noiva do Ramiro que faleceu? Pois é. Sendo ele de uma família rica, ela faz com que ele pegue a herança de sua mãe. Ele e a irmã se sentem traídos e forçam a mãe a sair da casa para que possam vendê-la. Gina, que trabalhava para Mariano, o convence a enganar seu chefe, fingindo uma lesão para receber uma compensação de trabalhador. Valentim obedece, só que ele se dá mal e realmente se machuca e fica sem os movimentos da perna. Devido a sua ruína física e financeira, Gina o abandona por um homem rico. Ela assume que ela o traiu com Ramiro e ele busca vingança por isso, desde quando descobre que ela cometeu suicídio. Ele começa a namorar Ana Laura para se vingar de Mariano e Ramiro, mas ela fica sabendo de seu esquema de vingança quando Ana Letícia se faz passar por ela e o seduz para que revele seu segredo. Gente, esse Valentim ainda vai causar muito na novela. Então se inscreve aqui no canal que vai vir muitos vídeos contando aí várias tramas dele. Então se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber tudo em primeira mão, hein? Deixa o seu like que é muito importante para me ajudar. Deixa abaixo nos comentários o que você achou. Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre o que vai acontecer em 3x Ana? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu te convido a assistir mais vídeos sobre a novela que estão aqui na telinha. Muito obrigada por chegar até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo!